Fala galera, tranquilidade total, com nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, voltamos com um pouquinho de The Battle of the Eyes aqui, Raptant jogando com o nosso Truta Sangue Bom, holy shit cara, olha lá. Tamo bem, tá? Common Code é legal, Cabecinha do Gato é maravilhosa, tô curtindo ali. Eu tenho um Blood Rite ali, que também acho que funciona super bem. Vambora, vamos nessa. Tears tá legal, Damage tá maneiro, o início tá muito bom, tá? O início tá bem legal, não vou fazer pacto com o Demon, né? Eu acho que já tamo muito bem alinhado, by the way, sobre como que funcionam os pactos com esse boneco aqui. Particularmente eu acho que esse boneco tem mais itens angelicais, que são bons, com menos rotação. Então, eu particularmente acho que... eu vou expedir aqui pela grana. Eu particularmente acho que sempre vale muito a pena, puta. Skipper Sec? O que agora, José? Sério, produção. Holy crap, boys. Que desgosto, que deselegância. Posso tentar. Cara, e a gente não tem passagem aqui. Fogo, fogo, dropa um centavinho aí, cara, só pra ajudar na causa. Eu aqui não quis ajudar na causa, hein? Muito provavelmente a passagem secreta tá aqui. Explodir. Explodir. Nossa! O lado do semi-boss. Aqui me refiro. Vamos ver. É. Teriam muitos centavos pra isso aqui funcionar, viu? Iniciei com três centavos, praticamente. Tô saindo com três centavos. Dinheiro não foi... Eu não fui afortunado com grano, o que me deixa bem triste. Posso tentar. Posso tentar. Eu ia tentar não fazer nada com o anjo e fazer com o seita, mas o seita não vinga, velho. Eu prefiro o anjo, então... Conseguiu o baile, vai. Vou deixar passar esse primeiro pacto. Vou deixar passar esse primeiro pacto e vou seguir o baile. Oh, meu Deus. Quatro. Quatro. Gimpi. Good suffering. There you go. Quatro. 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 Que dureza, né? Mais uma... Opa! Esse coraçãozinho aqui apetece, tá? Eu quero não levar dano, por isso que eu já vou pegar aqui. Por favor, jogo. Ó. Três centavos. Tamo bem, rapaziada. Três centavos. Preciso de uma única bomba. Jogo, por favor, cara. Uma única bomba. Não é tão difícil. Você consegue, eu acredito. Beleza. Acabecendo. Tchauzinho maneiro aqui, hein? Fala da verdade, galera. Será que vai me sair essa bomba aqui? What? Só de raiva. Eu vou arriscar isso aqui. Meu baralho. Por que que isso me aconteceu, caras? Que deselegância. Caracas. Que bad, galera. Holy crap. Porra. Bem triste, tá? Falar bem na moral mesmo. Não sei por que que foi assim. Só sei que foi assim. Que pistão, velho. Que pistão, velho. Que pistão, velho. Toma, doidão. Forgado, cara forgado, velho. Também, rapaziada. 4,72 tiros. 4,12 damage. Tá bem alinhado com o andar. Tamo tranquilo por enquanto. O tema aqui é só eu simplesmente não levar dano e ignorar o pacto. Por ser que o próximo andar já vem rechado de pacto, tá? Um caminho muito bom para a gente poder tentar seguir quando a gente está fazendo um caminho aqui para lutar com os cavaleiros. Queria... Ai, filha da puta. Trollers, mano. Feste bombas. Feste bombas. Foi o que o jogo me entregou. Os caras aqui brincaram com sentimentos, né, velho? Ficaram muito seco em mim. Beleza. Ok. 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 Ai, pijones. Serinho, cara. Meu, 40 de dano. Ok. Legal. Que legal. Estres, que também é maneiro. Ok. 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 Que engraçado isso aqui, né? Não parece, mas o hitbox do inimigo é tão alto que acerta ele mesmo com um tiro passando super acima. Legal. 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 Péssima ideia, tá? Péssima ideia de cortar a cabecinha, meu Deus do céu. Vambora, rapaziada. Eu poderia descer aqui, tá? Mas pra ser sincero, eu prefiro não me arriscar, não. Tá de brincar, Nelson. Ai, moleque, morre. Que ódio no coração, né? O que? Morre, cara. O que é isso? A resistência desse malandrão. 2.50 damage. Isso é louco. Isso é louco, truta. Não, olha. Periquitante, cara, que salinha tensa. Uma bombinha troll aqui pra poder ficar bacana. Pô, queria um trinket massa, viu, rapaziada? É muito bom. 90% de chance de impacto, jogo. Faz uma pra Deus ver. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 1. E aí E aí E aí E aí o rango e Madre Falker grande o foi que nesse andar aqui eu não sabia como era o andar e utilizei ali a o teletransporte né agora a chance do me dar mal é gigante e tem mais é que aqui mais range e aí E aí E aí o quarto da vida ali mais ou menos e menos minha vida worth E aí E aí E aí E aí E aí E aí a de brincar rogers né velho Tá bom Veio quem que a gente precisava que viesse tá o anjo tem aqui Gênesis Interessante cara Eu vou usar o Gênesis Logo agora Porque Eu vou pegar O itemzão que o cara vai me deixar Legal Vou usar o Gênesis E vou embora Para Isso aqui vai Vou pegar Onde jump cara Que terror Tiros É maravilhoso Vou dar Cano Chaos Tenho um card aqui vai E aí E aí Damage Tech Cara, tem Tear Delay aqui, que pode ser uma boa Por mais estranho que pareça, tá? Eu vou de Tears Up, let's go Dá um jeito de perder aqui logo de cara A nossa build maravilhosa montadinha, né? Cara, não é que Gênesis seja ruim Eu preferia pegar qualquer outro item, de verdade Não tô zoando Cara, isso aqui me parece melhor Estas estão abertas Então, eu vou de Tears Up oh my gosh please game double pretty fly oh my gosh oh my gosh troll sai fora caracas o jogo faz de tanto faz de tudo que dá para poder arrebentar com a tua build né velho 22% de chance de pacto o e aí tem maroto cara gosto muito dele em e aí Oh my gosh! Oh my gosh! Furmentas, furmentas! Cuidado aqui! Tinha marcada! Pauzinho! Ah, não foi ruim, vai! Tô com mais chave que bomba, logo vou tentar fazer a voa aqui. Ah, eu não tava de rolimento não, cara. Eu só tava de... Tá pior do que eu imaginei, tá? Achei que a gente tava um pouquinho melhor. Eu tô com um trinquetezinho ali que me dá uma vida. Que me dá uma defesa. Ai, Deus! Vambora! Cadê a sala dourada, velho? Vamos atrás da sala dourada. Tô de Holy Light, tô de Mulligan, build maravilhosa. Vamos ver até onde que a gente consegue segurar. Pão, 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 22% de impacto. Será que tem jogo? More rock? Delícia! Não compensa absorver o item. Olha que absurdo, né, cara? O que eu tô fazendo? Se eu absorver e ganhar algum tipo de stats, eu simplesmente vou perder na hora que eu me transformar. Então, gosto bem ruimzinho mesmo. Um aura status boost, isso que é bem legal. Não tô funcionando bem. E é o de damage, né? 10 de dano. Tá mortinho, parceiro. E me veio anjo, Earth. Bora. 3 game. Eucaristia, que delícia. Não precisava ter feito isso aqui, tá? Pensando que eu tô com eucaristia. O que eu fiz no final das contas? Itens-chave são itens que eles não somem de nenhuma maneira. Logo, eu pegando a segunda parte da chave, eu tenho sempre mais chance de pacto com o anjo. É bem legal. Não, não. E eu ... E eu ... E eu ... E eu ... E aí E aí Gosto de High Priestess. 19 minutos e 35. Não vou conseguir roubar o Boss Rush, galera. Mas ainda assim, eu acho que a gente tá super bem. Cara, o que que tá bloqueando o tiro... O que que tá bloqueando o tiro das inimigas, será? Que itemzinho, não é mesmo? Que itemzinho, rapaziada. Por isso, cara. Mas, Mar, você tá de Eucaristia. Por que que você tá explodindo, cara? Porque, no final das contas, se eu perder a Eucaristia, eu já potencializei as minhas chances aqui de... de arrebentar com o Pacto com o Anjo, tá? Esse é o intuito. Pacto com o Anjo sempre. What? Of Eden. Holy shit. Caramba, velho. Se eu não perder essa Soul of Eden, a gente vai se dar muito bem. Mas, se bem que eu vou precisar segurar a default, né? A Soul of Eden não vai me ajudar no final das contas. Tchau. Bom, rapaziada, é o seguinte, vou pegar, vou pegar também, tranquilo, tá? Holy shit, double tears up, caracas, aí deve ter alguém arrancando os cabelos e falando assim, Marcio, você acabou de estragar a sua run, não, ai, half down, velho, não, cara, tá maluco, confia na Cal, porque você deve estar falando assim, ah, mas você não pegou a default, né, pra você poder iniciar, sim, eu não peguei a default pra poder iniciar, só que quando você transforma todas as tuas pílulas em, cara, cadê a, será que isso aqui vai estar tampado ali pelo mapa? Ei, ao invés de você ter uma default, você vai ter um telepulse, e aí você sai da sala, sacou? Só precisa encontrar a caveira marcada. Não vai ficar bem complicado aqui. Tem posto, ele não serve, não? Não serve. Ele é muito legal servir esse jogo, só falando. Cara. Cadê a caveira marcada? Ah, tá aqui. Se liga. E aí, telepulse. Legal, né? Interessante isso aqui. Elas fazem de tudo, pra chamar sua atenção. Bora. Nossa, de ponto 43 de tears, tá muito legal. A ajuda de itens que eu tenho já tá ficando boa. Tem uma eucaristia, que é um item angelical, mas precisa ser mais, tá? Cara, não sei como que esse cara não me acertou. O que tanto faz? Deixa eu pegar isso aqui. Pela parada, né, velho? Toca esse cara aqui de pouco, vai adiantar, rapaziada. Vamos lá, telepulse. A gente volta. Legal. Que medinho. Que medinho. Secret mother fucker heart, boys. Unbelievable. Super forte. A gente tá muito bem. Queria demais uma carta forte. Tá bom. Tá bom. Beleza. Eu não tô voando? O que? Ui. Mamã. Durei que eu tava voando, cara. Triple shot, o tears tá legal. O damage que tá vergonhoso. Vamos ver qual é que é. Alright. Super charge. Experimental pill Ok Fudeu a barca, hein, cara Fudeu muito a barca Como é que eu vou fazer isso aqui? Cara, sinceramente Sinceramente, eu não sei Como que eu vou fazer Caracas, velho Tem ali o relógio enquebrado Que é uma boa Dá pra fazer a festa Sai Delícia Mexendo Vambora Cara, de sai A gente tem uma chance bem alta Beleza Beleza I'm leaving Corbett Corbett Hi Espeito Você precisa repensar. Você precisa confessar seus pecados e se tornar salvadores. Deixe a sua luz dentro de você! Cuidado sua alma! Você está louco! Você está tomando! Você está com os dois reloginhos. Nossa, eu estou com muita vida, cara. Estou com muita aranha. Essa aqui eu chamo de Sala da Piedade. É uma sala que o jogo te dá só para você encher a sua vida novamente. Ah, o que foi isso, cara? Uau! Que? Que itemzinho mais vagabundo é esse, cara? Que buildzinha mais cansada é essa? Ah, eu estou de Chocolate Milk. Fica. Está bom. O Chocolate é meio que este... Muito melhor assim. O que? Cara, eu gosto tanto dessa build. O que você está indo? Espera! Nós te precisamos! Seu filho te precisa! Por favor, por favor, não nos deixe! É isso, galera! A gente poderia estar um pouquinho melhor, tá? Confesso. Com relação à vida... Não dá pra mimir, né? Uma moeda? Hum... O dano está ok? Por que eu tenho de dano ali que está tão forte? Ah, interessante! Oh! Bons ringue, mais um damagezinho. Legal! Vambora! Vamos peitar essa luta aqui, vai! Não sei se está no esquema não, mas eu vou lutar. Vamos! Vamos! Beleza! Ó! Secret Heart! Legal! Uma build forte aqui, rapaziada! Tinha havido uma build forte aqui, rapaziada Tá bom, Holy Light Bacana Travando a mamãezinha aqui A mamãezinha, né? Dogma Pede o script Caraca, tava ruim de ver Tô contando meu próprio laser Don't be greedy Vamos bem, rapaziada Não tô lá com o melhor damage do mundo, não Caracas, que isso, velho Opa Secret Heart Secret Heart e foguinho? Secret Heart não, né? Tô de Godhead, na realidade Foguinho pra tudo quanto é lado Legal Opa, cuidado Beleza, essa build aqui tá bem forte, tá? O Shills tá muito bom Vamos, brá Mais uma Ok Não, brá Cai, cai Não cai, eu vou Ok Boa Eu ia abrindo a boca agora Falando assim Gostaria de não trocar de build Até a gente lutar com o satanás de fato Tá bom Por enquanto tudo certo Bora Ficando até bomba nele Pra gente poder garantir Tá Ui 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 Tomei Tomei hard Viu parceiro Tô bem ágil O que é bom O speed aqui nesse Nesse chefe ajuda muito What? What? Tô tomando bomba Pedinho aí você A bombinha na cabeça do cara That's it boys Mais chato da história de The Battle of Isaac Foi deixado pra trás Olha que delícia Cara Erenzinho concluído Falta muito pouco pra gente agora Falta Jacob Ezal Mais Caim E Lazarus Que é o flipzinho Que muito provavelmente Vai ser a nossa próxima brincadeira Galera Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham curtido Não se esquece de deixar aquele like Grande abraço pra geral Valeu Falou Fui Tchau Tchau